Will, a vontade e a superação levam a gente longe, não é? Com certeza, Adela. Ainda mais tratando dos jovens, né? E o Colégio Pedro II tá de parabéns nesse quesito. Então bora pra esse episódio de conhecer um pouco mais dessa história. Antes do episódio começar, a gente queria agradecer nossos patrocinadores. Então, se você quiser ficar com o cabelo na régua, com a sobrancelha e a barba bem feitinha, basta entrar em contato com a barbearia Menezes e marcar o seu horário. O WhatsApp dele vai estar aqui na tela. E se você quer fazer uma ação de marketing, presentear alguém com uma solução personalizada, a hashtag Eu Fui Pode Te Ajudar. Então, eu vou estar deixando o contato dele aqui no vídeo e na descrição. Vamos pro episódio. Timóteo, Cíntia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Eletronicamente Falando. Antes de vocês se apresentarem, a gente quer entregar um... O nosso famoso presente que deu... Opa! É um horário? Isso aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Queremos ver o que vocês acham aí, daí depois se apresentem pra gente. Olha só, que massa. Nossa famosa caneca, xícara do nosso podcast, Eletricamente Falando. Que legal. Super desenvolvido com inteligência artificial. Que legal, meninas. Muito obrigada, tá? Eu pedi 10 fotos pra Cintia e ela mandou um book. Ela mandou um book, né? Essa é a Cintia. Acho que veio umas 30 fotos. Do contrário, já foi um sofrimento pra eu conseguir 10 fotos, né? E veio 9, hein? 9, ainda veio 9. Kik2, FizCout. Boa ideia. Ai, que legal. O que que tu fez com a última? Não, não precisou. Deu o nome, deu certinho com o... Normalmente ia precisar de 10 fotos pra gerar as imagens. Daí, por isso que a gente pede 10. Daí, ainda tu falou dos óculos, das coisas, mas tipo, quanto mais acessórios, melhor, porque daí eles envolvem mais coisas, né? Traz mais as personalidades, né? Sim, eu sou assim mesmo. Quando eu coloco as fotos assim pro grupo, porque tudo que é feito lá no Maker, eu registro, repasso pra eles. Aí eu já coloco no final, deletem. Porque eu sempre coloco bastante. Enche a galeria do celular. Conta um pouco com a história de vocês, como é que vocês chegaram no Pedro II, a trajetória de vocês, de cada um. O que que une os dois também, né? Esse projeto. Sim. Então, bom, eu sou professora efetiva no Pedro II, já há 23 anos e meio, tá? Então, eu sou professora efetiva mais antiga. Recebi um prêmiozinho, uma placa na Assembleia Legislativa, quando o Pedro II fez 130 anos. E sempre trabalhei com língua inglesa, totalmente diferente. E até que surgiu, ano passado, essa oportunidade de eu trabalhar com o Maker. Aí chegou um colega e disse, sim, você trouxe a pessoa ideal pra trabalhar no Maker do Pedro II. Eu disse, não. Aí você até fica surpresa, né? Mas aí eu comecei a amadurecer a ideia. E pensei, eu acho que eu quero mudar de vida assim. E aí eu encarei. Desses meses pra cá, foi foco total nisso aí daí, hein? Foco total, né? Eu já comecei um pouquinho antes, porque eu já comecei a fazer uns cursos, daí, né? O Eu Roubô, tá? E daí eu já comecei a me interar um pouquinho mais, observar mais coisas ali, né? Procurar mais coisas na internet, também a pesquisa. E sempre desse aula pro pessoal mais jovem, sim? Sempre trabalhei com o ensino médio. E depois, pra completar minha carga, eu trabalhei... Aí eu completava com o nono, oitavo, daí eu decido. Mas sempre gostei de trabalhar com adolescentes. Massa. É um desafio, né? É um desafio, né? É um desafio, né, gente? A parte, o lado mais rebelde da vida. E aí veio o maker, que o maker é colocar a mão na massa, né? É desenvolver. É colocar em prática o que você tá vendo em sala de aula e realmente buscar um resultado. Nem sempre se consegue. Você vai experimentar as coisas lá, né? Sim. Tá? Mas nem sempre pode dar certo. Então, vai entrar a pesquisa, vai entrar o engajamento de todos, a troca de informações, né? A cooperação entre os alunos. Então, é um negócio bem interessante e bem desafiador. E que eu decidi enfrentar. E gostando muito e trabalhando muito, né, professor Timóteo. Assim como com os demais professores. Fizemos trabalhos excelentes esse ano. O maker ainda está sendo implantado no Pedro II. Estamos recebendo materiais. Início de agosto ainda recebemos. Então, assim, de forma gradativa, mas que está tendo um resultado assim excelente. Se nós pensarmos, é março, abril, maio, junho. São meio ano, aí estourando em meio ano. Seis meses. Bem recente, bem recente. E o Timóteo entrou junto na turma make? Como é que chegou até? Entrei em março desse ano, né? Na verdade, até março eu tinha o cargo de gerente de treinamento de uma empresa de TI. E também dava aula no sino superior. E decidi, na verdade, abraçar inteiramente a docência, né? Porque é o que ardia meu coração, o que eu queria fazer. Então, fiz um processo de transição lá, entreguei a minha função e disse, ah, quero dar aula agora. E entrei em uma disciplina que eu achei super interessante, ciência e tecnologia no período de segundo. E entrei em março. Já também com essa vontade de fazer umas coisas diferentes, implementar a atividade diferente também com os alunos. E nesse processo, acabei, claro, encontrando a professora do Sintia do Make, e a gente começou a desenvolver algumas atividades. E como é que foi essa troca, assim, essa experiência aí? Saiu o pessoal mais velho e o pessoal mais jovem, né? Verdade. Eu sempre gostei de trabalhar com os comentários, com pessoas mais velhas, o ensino inspirou, tem uma dinâmica diferente. Mas umas novas tem uma energia também, né? Tem uma vontade de fazer acontecer. Ah, se surpreendem com tudo. Você traz uma informação nova, científica, e eles vão com aquela sensação de uau, né? E eu acho que isso faz toda a diferença também. Você acaba se empolgando com a empolgação deles. Da mesma forma, né? Eu acho que o que motiva mais, né? Eu sempre queria ensinar e trazer novas ações, né? Que nem o Make agora. E como é que está sendo essa implementação? Por que que essa é a iniciativa do Make no Pedro II? A gente queria entender um pouco mais, contar um pouco mais dessa história, né? De onde é que vem essa ideia, na verdade? Isso, na verdade, é o Estado. Ah, o Estado? Estado, em Santa Catarina, está implantando os espaços Maker nas escolas. Então, já para desenvolver toda essa parte intelectual ali do aluno e desenvolvendo a parte lógica. E como é que está sendo esse processo aí? Bem bacana, bem diferenciado, tá? Quando o professor Timóteo chegou... Porque primeiro nós estávamos trabalhando só com robótica desplugada ou com reciclagem, né? Sim. Porque é o que nós tínhamos de materiais. E também recebemos alguma coisa também na parte de eletrônica. E aí, tá, fomos trabalhando com vários professores parceiros já. Nós temos o professor Daniel de Biologia lá, que é ótimo, tá? E outros também, o professor Zick Frito fez atividade conosco, Maria Helena. Temos a Lisandra do AEE, convido até vocês a conhecerem esse espaço. É um polo para deficientes visuais. Ela tem de Blumenau todo ali no Pedro II, um negócio bem bacana. Bacana. Então, assim, mas aí chegou em maio ali para o professor Timóteo, abril, final de abril para maio. Aí ele veio conversar comigo, daí fez um projeto e tal. E aí ele desenvolveu a calculadora meio somador. Então, daí usou o protoboard, tá? Tudo direitinho. Gente, daí era aula com oitavo 1. Quando ele saiu, eu pensei, gente, o que é isso? Perdido. Que descoberta aqui. Não, e ótimo, sabe quando a aula foi maravilhosa? A aula foi excelente, assim, eles desenvolveram bem, né? Eles conseguiram acompanhar. Claro que daí a gente já foi percebendo, assim, quem tinha mais habilidade. Eu não entendo muito mais essa parte com ele, o professor Timóteo. Mas a gente já foi vendo quem era mais engajado, quem tinha mais afinidade com aquilo. Foi muito legal. O protoboard, como é que era o desenvolvimento dela? Foi feito no Arduino? O protoboard. Na verdade, eu vim trabalhando com os alunos em questão de portas lógicas, consegui acender um LED, corrente fechada, etc. Fui até lá na Prize, inclusive, comprar alguns circuitos para fazer essa atividade com os alunos. E quando eu estava implementando em sala com eles ainda essa atividade, eu comentei, assim, ah, talvez alguns outros componentes. Falei, ó, no Maker a gente tem alguns outros componentes. Falei com a professora Cíntia. Eu cheguei lá, bati na porta também, professora Cíntia. Tem esses aqui, ela falou, ó, temos todos esses componentes. Então, a gente pensou, ó, vamos então fazer a calculadora meio somadora com eles, né? De fazer a soma, então, de um bit, né? Então, a gente conseguiu trabalhar essa matemática binária com eles em sala também. Que massa. E foi produzir no Maker a calculadora meio somadora. Essas aulas que vocês estão implementando no Maker, elas estão entrando na grade escolar já dos alunos, é... Que nem as outras matérias? Não, não. O professor da disciplina... O professor da disciplina vem e me procura, né? Ou de várias disciplinas e monta um projeto e vem até o Maker. Trabalho em paralelo ali com... Isso, daí eu dou sugestões, o que a gente pode melhorar, né? Entende? Eu sou professora orientadora. Entendi. Então, eu vou trabalhar, eu vou ajudar a desenvolver o projeto na parte escrita também, tá? Bacana. E quais são os projetos que vocês estão atualmente projetando aí? São muitos. Que raro. Nós vamos participar agora da FaceTech, que é quinta-feira na Escola João Vídima. João Vídima. Né? É a Feira de Ciências e Tecnologia. É, vai ser uma competição ou é só uma feira mesmo, assim? É a feira, mas tem classificação. Tem classificação? Tem. Tem. Nós vamos levar os carrinhos, né? Professor Timóteo. E também vamos participar também com o ensino médio, porque esse é anos finais, né? Ensino fundamental, anos finais dos carrinhos, que é sétimo e o oitavo ano. E estaremos levando também o temporizador no projeto hidropônico com o ensino médio, tá? Que daí foi feita uma composteira no laboratório de biologia, com o laboratório de ciências humanas, com a professora Maggi, também de geografia. Envolveu praticamente todos os laboratórios ali do Pedro II. Tem mais alguns professores. Isso é bacana, né? Porque tu une tudo junto num projeto só e todo mundo fica... E interage junto, né? Principalmente os alunos, né? Muito legal. Todas as matérias, é. Eu fui numa reunião esses dias, aí eles ainda falaram. Eu falei, nossos laboratórios trabalham juntos. Isso é muito difícil, tá? Numa escola. Geralmente cada um pega o seu caminho e o seu canto, né? Exatamente. E ali não, funciona bem, tá? Então, assim, ciências humanas também trabalhando junto. Esse foi desenvolvido uma composteira, foi levado ano passado para a Feira de Ciências. E foi desenvolvido daí agora a hidroponia, né? E usado o biofertilizante que foi produzido na composteira, está sendo usado ali para o cultivo de alfaces, né? Então, bem bacana, bem legal. E aí entra o temporizador, feito no maker, né? Já tentamos aí fazer a caixinha, né? Na 3D, mas tivemos um problema devido ao tempo aí, sempre influencia, né? Ah, influencia com os tempos, principalmente na página 3D. Tá, mas aí vamos ver o que a gente consegue, senão corremos lá para a Proésia, tá? E aí também temos aí a Maratona Tech, né? Pode falar um pouquinho, né, professor Timóteo? É uma maratona de tecnologia que envolve várias escolas também. Tem etapas com alguns desafios que a gente propõe aos alunos e depois... Mas é estadual essa? Não, essa é no Brasil todo. Essa é no Brasil todo. Ela é aberta para professores se inscreverem e aplicar com os alunos os desafios da Maratona. Já fica a dica aí dos professores que estão escutando, né? Verdade, podem se inscrever e participar também. Esse é um desafio que a gente está encarando também com turmas de 7º, 8º e 9º ano lá no Pedro II. Bacana. Tipo assim, rapidão, eu tinha uma dúvida sobre o intuito. Quando o governo trouxe essa ideia do Maker, foi para entrar em competições ou foi só para ser uma atividade diferente para ensino? Uma atividade diferenciada e para desenvolver ali o que você está aprendendo em sala de aula e você colocar isso em prática. Quais matérias que ligam mais com essa ideia do Maker? Tem alguma matéria que se envolve mais com esse espaço Maker dentro da escola? Olha, física, física, viral, professor Hernandes agora. Física, ciências biológicas, né? Biologia, tá? Os pequenos. Nós atendemos ali, eu atendo, do 1º aninho até o 3º do ensino médio. Até o 3º aninho. Todas as turmas são. Abrange todos eles. Na verdade, o ensino médio é que trouxe o Maker. Veio para o novo ensino médio. Para o ensino médio mesmo. Mas todos podem utilizar, de 7 a 17 anos. Então, já vieram os pequenos várias vezes. Projeto em ciência e tecnologia, né? Vieram os pequenos e trabalharam metamorfose, por exemplo, com o professor Daniel. E aí eles vieram no Maker e produziram, os pequenininhos, pensa-se, 2º aninho, 3º, produziram uma borboleta que se movimenta, né? 7, 8 anos, né? É, pintaram a borboleta, então recortaram, que isso é bom para a coordenação motora também, né? E aí palito de churrasco e canudinho. Coisa simples, material barato que a gente tinha. E aí fizeram ela se movimentar as asinhas e eles ficam loucos, né? Aí lupa, trabalhando os micro-organismos. Então eles fizeram, lupa, com garrafa PET, enche com água, daí fica a lente de aumento, né? Aí depois eles foram para o laboratório de biologia, de ciências ali. Aí também trabalharam no... No microscópio. No microscópio, isso. Tá, então assim, é uma sequência, é um trabalho bem bacana, bem... A professora do 5º ano trabalhou energia eólica, aí eles fizeram catar vento também com reciclagem, 5º aninho. Então são coisas assim mais lúdicas para eles, né? Já começam a assistir. Mas eles já vão sendo incentivados, porque daqui a pouquinho colocam um motorzinho, daí vai indo, né? É muito bacana. E eles aprendem, né? Aprendem o que é energia, o que eles podem estar... Até para o futuro, né? Que é a base do nosso futuro, vai ser isso, né? Energia eólica, energias renováveis, né? Então cada vez mais o mercado está expandindo para essa área, né? E é um incentivo gigante. Para todos. Estou com sete anos, tipo, já fazendo coisas na robótica, eletrônica, são coisas que encantam a pessoa quando é pequena. Para os alunos, para os professores, para todos, né? É um trabalho diferenciado e que tem que ser incentivado ainda. Porque os professores e os alunos, eles ainda têm um certo receio. Eles ainda têm receio de ir lá conversar comigo, os professores, para montar um projeto. Então é um negócio que tem que ser puxado, tem que ser trabalhado. Quinta-feira nós tivemos uma reunião pedagógica na escola. Então eu fiquei, fizemos a apresentação, aí trabalhamos das dez até onze e trinta com os professores, mostrando que tudo isso é possível. Que às vezes todo mundo sente medo. Os alunos sentem medo, né? De participar. Nesse projeto aqui, por exemplo, nós chamamos os alunos e eles autoestimam. Um dos ganhadores do evento Vale ao Robótico, né? A gente já comentava que recentemente vocês participaram, ganharam o evento Vale ao Robótico. Tiveram dois lugares no pódio, né? Sim. Então, tipo assim... Primeiro e o terceiro lugar? São duas categorias diferentes. Duas categorias diferentes, né? Seriam do Lego e essa aqui é da... O robô de seguida. O robô de seguida. O robô de seguida Lego e o robô de seguida. Vocês interessaram até uma pista, né? Seria interessante para explicar como é que funciona essa pista, porque tem esses traços aqui, né? Porque eu ia perguntar, como eu perguntei a eles sobre se isso veio para ser como uma forma de competição ou como uma forma de ensino, né? Então, vocês acabaram partindo para uma competição, né? Os alunos sentiram essa necessidade de competir? Como é que foi esse processo? E também tudo que vocês montaram, né? Que trouxe o troféu para o colégio de vocês. Sim. Sim. Explicando a pista, né? Essa pista, na verdade, é um exemplo do que a gente teve lá. E ela tem cruzamentos, ela tem voltas, loops. E a ideia é que o carrinho possa seguir a pista, né? Detectando a linha branca, sem sair em nenhum momento do traçado da pista e fazer essa volta em menor tempo, então. Partindo da área de largada e parando de volta também nesse mesmo espaço, para não ultrapassar e continuar fazendo voltas infinitas. Isso aqui seria penalizado. Seria um estacionamento ali. Estacionamento, sim. E como é que foi esse desenvolvimento? Eu vi que vocês usaram um Arduino Uno ali, essa parte de envolver programação. Como é que foi todo esse desenvolvimento com os alunos? Os alunos aprenderam a fazer absolutamente tudo do carrinho. Eles botaram a mão na massa mesmo. Mão na massa, tá? Mão na massa. Então, quem fez parte dessa equipe sabe programar em C++. Eles mesmo tiveram que alterar a velocidade do carrinho, a sensibilidade do sensor do Lego no dia da competição. Nós, professores, não poderíamos interferir, interagir com eles na competição. Eles ficaram ali na arquibancada. Sim. E eles realmente fizeram, mexeram no sensor para ajustar, alterar a velocidade na programação do Arduino. Então, eles realmente aprenderam a fazer todas as partes do carrinho. Montaram, desmontaram, soldaram, parafusaram, aprenderam todo o processo realmente. Tiveram muitos entrevistos com o carrinho? Teve. Teve bastante ajuste, teve bastante teste, várias versões dele. Você para achar que ele foi feito na 3D? Foi feito na 3D, por mim. Por ti? Você estava na Proésia há pouco tempo atrás, comentaram que tiveram pouco tempo para trabalhar em cima disso, que as coisas aconteceram um pouco em cima da hora também, né? É, sim. Na verdade, nós fomos numa reunião dia 23 de junho, na CRE, e a reunião foi chamada para essa reunião, e eu pensei, eu tenho que convidar o professor Timóteo para ir nessa reunião. E aí, eu fui lá falar com o nosso coordenador, o Tiago, e eu disse, Tiago, é muito importante para a escola nós levarmos o professor Timóteo, porque ele tinha saído daquela aula do oitavo 1 com o oitavo 2 com a calculadora meio somador. Aí eu disse, é interessante nós levarmos o professor junto. Eu posso convidá-lo? Porque ele tinha aula naquele dia. Aí eles autorizaram. E aí ele foi, participou da reunião, e no final, né? No final da reunião, eu perguntei, e aí, vamos participar? Porque daí o pessoal do Cimeb, ele e o César, eles estavam os responsáveis, né? Aí, ele deu ok. Aí pronto, aí começou todo o trabalho, né? Foi um trabalho intenso, porque nós tivemos a última semana de junho, as duas primeiras de julho, e aí já vieram as férias, duas semanas, e a primeira de agosto, vocês pensam. 73 aulas, foi contabilizado. 73 aulas de muito trabalho, tá? De muito trabalho mesmo. Vocês não tiveram férias, basicamente, no Pará. Olha, eu... O professor nunca tira férias, né? Eu vou dizer pra vocês, sempre fui muito assim, sempre peguei minhas férias e descansei mesmo. Dessa vez, eu trabalhei muito nas férias. Realmente, nós trabalhamos, tá? Porque tinha muita coisa pra alinhar, né? Pra deixar certinho, detalhes, né, gente? Principalmente com os alunos, na verdade, né? Tipo assim, foi uma seletiva que vocês fizeram pra ver quem ia competir? Que boa pergunta. Deve ter sido difícil de escolher, né? Foi difícil, foi difícil. Na verdade, nós escolhemos alunos que tinham participado de projetos lá no Maker, né? É, na verdade, ali na calculadora meio somador, já deu pra perceber, né? Quantas pessoas, mais ou menos, participaram no início, assim, que quando veio a ideia... Acompanho no... Quantos alunos que entraram? Um equipe de vocês. Quatro alunos trabalhando no robôs de linha Pro e depois três alunos no LEC. Dividido entre meninos e meninas ali, todo mundo participando. Sim, começamos a princípio com os meninos, mas aí nós tínhamos que cuidar com o choque de horários, também era um detalhe. E aí, dividir equipe, daí ficamos preocupados com isso e inserimos as meninas. Muito legal aqui, eu acho interessante também colocar a questão do Lego, que a nossa escola tinha o Lego desde 2010. Então, esse Lego nunca foi usado. Ele foi ativado. As baterias não estão funcionando, mas nós usamos pilhas, né? Recarregáveis, que vieram do Maker. Então, tem mais projetos que podem vir através do Lego, então... E virão. Virão? Sim. Já estão, já... Sim, articulando. Bacana. Eu queria, na verdade, ele estava falando da seletiva ali, como é que foi escolher esses alunos, tipo, na hora. Tinha vários participantes, mas na hora de competir, tipo, quem se interessou mais, qual que foi a empolgação da galera. É, nós observamos quem se envolvia, se engajava nas atividades, quem tinha um pensamento lógico, quem tinha interesse nessa área também, dentre esses alunos tinham participado e aí nós fizemos a proposta, vocês querem participar desse projeto, apresentamos o desafio, vai ser trabalhoso, vimos quem se empolgou com isso e aí nós selecionamos esses alunos para participar desse projeto. E como é que foi essa exceção de ganhar os dois lugares no pódio, no primeiro e no terceiro lugar, né? Você já estava com essa expectativa de chegar no pódio, como é que estava a expectativa para o evento, assim? Tipo, ah, vamos participar só para incentivar, como é que... É, participar, né, Timóteo? A gente queria participar, mas tinha uma ligeira vontade de ir bem, né? Mas, claro que a gente se surpreendeu de conseguir o primeiro lugar com o robô segundo de linha pró e também o terceiro, né? Com o Lego. Então, foi uma grata surpresa, assim. Gente, e os meninos, tantos meninos como as meninas, porque o brilho no olhar deles, né? Eles estavam muito contentes e muito confiantes, porque eles foram muito treinados, sabe? Eles fizeram até exercícios durante as aulas para aumentar a adrenalina no corpo. Ele fez flexão, polichinelo, tá? Para aumentar, para trabalhar a coordenação motora fina. Isso foi no último desafio lá, que eles estavam, os alunos estavam até dançando, no último round, sim. No último round, né? Já sabia que ia dar certo, né? Colocaram o carrinho para funcionar e estavam dançando, eles estavam confiantes, de fato. Todos eles foram treinados para saber fazer tudo, tá? Mas claro que depois a gente viu, quem tinha mais habilidade para programação ainda, além de saberem todos aprenderem, mas quem tinha mais habilidade, então a programação ficou com o Henrique e com o Pedro Gabriel, e a parte bruta, soldar e tal, e montagem, se precisar, se mudar alguma coisa, aí ficou com o Eric e com o Rafael. Como é que a sensação na hora do desafio, na hora do evento, né? Porque eu e o Willian, a gente estava fazendo a cobertura lá do evento geral, assim, e a gente sempre queria estar girando conteúdo lá com a criançada, perguntar como é que está o projeto, elas não tinham tempo para parar para conversar com a gente, porque elas estavam ali, eu quero competir, eu quero ganhar. Galeria focada, a gente até falou, cara, estão muito focados, está todo mundo tipo de computador vibrado. Isso chamou muita atenção, porque o pessoal realmente queria fazer acontecer e funcionar, e foi muito bacana essa experiência, né? E ver o jovem, as criançadas, querendo participar. Engajados, realmente, né? Sim, eles estavam assim. Depois que passou o primeiro round, nós fomos os únicos ali, eles que se classificaram, que pontuaram, porque os outros, ou, porque aqui tem a parada, ele não, tem o cruzamento, isso aqui significa o cruzamento, né? Então ele tem que seguir, ele tem que fazer a leitura e seguir. Entendi. Ele não pode parar no cruzamento, tá? Assim como o professor Timóteo falou que ele também não pode sair da linha, né? Sim. Então, na hora do circuito. E ele fez direitinho, na chegada também, sabe? Tem um metro na chegada e largada, né? Largada e chegada. Ele tem um metro para parar, com exatidão. Então... Nossa, foi o único carrinho que parou, fez a volta. No primeiro. E parou no espaço. E como é que funciona essa classificação? É por tempo? É quem completa o percurso? Estacionar na vaga ali no estacionamento que é definido, né? Como é que foi essa classificação? Sim. E quantos rounds foram para cada robô, né? São três rounds por categoria. Então, no robô Lego disputou três rounds. O Pro também disputou três rounds. Não pode sair do circuito, sob hipótese nenhuma. Ele tem três chances para fazer a volta no seu round. E ele também tem que fazer a volta completa, passar por todos os cruzamentos sem desviar. E parar também no local de partida chegada. E o Pro foi o único que fez isso na primeira rodada, no primeiro round. O tempo ajuda bastante, então? Sim. Como é uma competição, é uma busca pelo menor tempo mesmo. E a programação do Arduino, ele foi feito baseado com temporizador? Como é que vocês espelharam para criar esse projeto, né? Para ele parar e estacionar o carrinho? Foi com temporizador, sim. Os alunos precisaram medir o tempo da volta. O que o carrinho fazia? Quanto tempo ele levava para fazer essa volta? E programar no Arduino para ele fazer aquele percurso com aquele tempo. E colocar um pouquinho de folga também, alguns segundos a mais. Mas que não fizesse com que ele passasse da área determinada, né? Bacana. Então, eles tinham que fazer isso lá na hora, cronometrar e alterar lá na competição. E qual que é a diferença dos dois carrinhos que temos aqui na mesa aqui? Um é o Lego e o outro é o seguidor de linha, né? Mas qual que é a categoria deles? Esse aqui é o Sumor? É o Sumor, né? Não, nós não competimos no Sumor, que é uma área bem bacana também, né? No próximo ano nós estaremos competindo. Esse aqui também é um seguidor de linha, então? Seguidor de linha, só que é o Lego. E esse é o seguidor de linha e é próprio. Ah, bacana. Eu pensei que esse aqui era o do Sumor, esse aí. Esse aqui não pode ter fita, nenhum tipo de fita, nada diferenciado. Sim. Só o Lego, só pode usar o Lego. Só o Lego mesmo. Sim, só. E esse não, esse pode ser bem criativo. Tanto que no início nós tínhamos colocado até mais sensores, tá? Até usamos palito de picolé, né, professor Timóteo. Mas aí decidimos, nós tínhamos que baixar um pouquinho mais os sensores, porque nós fomos fazer uma visita lá no SESI e aí o Johnny nos atendeu. E aí, conversando com ele, a gente foi tirando mais informações, né? Os alunos foram juntos, tá junto. Então foi assim, um momento bem bacana. O Pro, o Pro foi primeiro. Esse aqui foi primeiro, esse aqui ficou em terceiro lugar. Isso. E tipo, impactou bastante assim no nome do colégio de vocês ter vencido essa competição? Questão assim, tipo, de aparecer na... Eu vi que você é em alguns jornais, hein? É, um pouco mais nas mídias, porque tipo, isso deve incentivar todo mundo, tanto o colégio quanto quem está trabalhando no projeto, as crianças. Vocês acham que se impactaram bastante ter vencido essa competição? Muito, né, professor Timóteo. Principalmente na escola. Então, assim, aquela galera que não era conhecida, agora eles são, né? As meninas e as meninas. Então, foi muito bacana pra autoestima deles, sabe? Foi bem legal mesmo. E também pra escola, excelente, porque nossa escola tem 134 anos. E aí, estourou, né? Então, o SC, Educação SC, todas as mídias aí. Também, né? Nós conseguimos aí um destaque muito trabalhado, até por sinal, pra conseguirmos também. Nós fizemos um documento, né, pro senhor Timóteo. Porque o Maker, Maker e a tecnologia, as salas informáticas, eles têm um caderno. Que é chamado Caderno Inova SC. Não sei se vocês conhecem. Eu nunca ouvi falar a verdade. É, agora vai sair a quinta edição, tá? E dessas cinco publicações que foram feitas, já nós conseguimos duas. Pedro II. Sim, nós conseguimos a segunda. A primeira foi dada ao CEDUP, na época, no início do ano. Porque o CEDUP é ensino médio, né? E eu não tinha trabalhado ainda com o ensino médio lá no Maker. E a segunda nós conseguimos, então, com projetor de luminosidade, usando reciclagem. Foi um trabalho muito bacana do terceiro aninho. Dos pequenos. Séries iniciais. E quais são os novos projetos que vocês estão trazendo para a escola? O que vocês esperam do futuro, do espaço Maker, né? O que vocês estão captando? Se vocês já têm novas competições já para participar, como é que está esse andamento? Nós estamos na expectativa de participar, então, da FLL. Uma competição também. Regional. Hoje, em Joinville. Mas a ideia é que a gente consiga de incentivos e patrocínios para conseguir participar. Tem um custo envolvido, né? A gente tem buscado o treinador. Eu acredito que envolve tudo a questão de hospedagem, principalmente de materiais. Hospedagem, uniforme. O próprio Lego, como eu disse antes, o Lego 2010. Então, esse é o NXT. Aí tem o EV3 e agora já tem o Spike. Nós queremos buscar o Spike. Nós precisamos de patrocinadores para isso. Entendi. Porque no Estado, a escola pública é mais complicado, né? Então, nós fizemos um levantamento. Precisamos do tapete também. Então, eu falei com a Jéssica, que é da Lego, né? O oficial Lego. E... Lego oficial. E ela colocou o valor, né? Então, o tapete sai 4 mil da nova temporada. Não chegou o navio ainda com os tapetes. Vai chegar em outubro. Então, nós precisamos desse tapete. Nós precisamos do Spike, que o kit é 7 mil, né? Um kit, pelo menos. Então, porque com o Spike, nós vamos... Vai deixar a competição mais... Vai deixar o torneio mais competitivo. Se bem que o torneio, 25% só vale. A competição em si, que o robô, ele tem... Ele é designado a fazer 15 atividades no tapete, né? Então, e com o Spike, a gente vai deixá-lo menor. E daí, ele tem mais espaço para trabalhar. Para trabalhar. É. Então... OCR, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica. Sonhos futuros. Mas é uma coisa que a gente gostaria de participar, sem dúvida. Bacana. Vocês escolheram o Lego porque é mais fácil? Ele exige alguma coisa de programação? Como é que é esse desenvolvimento dos projetos com o Lego? Para essa nova competição, a opção foi para o Lego porque ela é voltada realmente para o produto Lego, né? Já é uma competição clássica que acontece. No Brasil, os regionais, o nacional, o internacional também que existe. Então, para atender também esse nicho, nós vamos trabalhar com o Lego, né? Mas também tem outras competições que trabalham com categorias livres, como o Pro, que também tem espaço para a gente estar se inserindo, disputando, participando. E a equipe de vocês ali, vocês estão limitando uma certa quantidade? Se a criançada quiser participar, todo mundo, eles vão participar? Novas equipes vão surgir? Como é que está essa demanda aí? Na verdade, nós estamos começando a fazer uma seleção, selecionando esses alunos. Porque às vezes tem aluno que não tem afinidade, né? Então, aos pouquinhos, nós vamos criar um grupo de robótica, sim, na escola. Essa é a intenção, né, professor Timóteo? Temos que ver horários, tudo isso, e ir inserindo esses alunos. Porque às vezes a pessoa, o professor chega, poxa, mas aquele aluno é muito inteligente, vamos inserê-lo e tal. Às vezes ele não gosta. Nós chamamos vários alunos, né, professor Timóteo? Chamamos vários alunos. Teve aluno que não aceitou o desafio. Né, ó, a competição é dia 9 de agosto. Nós só temos esse tempo. Você vai encarar? Ficou nervoso. Ficou nervoso, desistiu. Alunos que choraram até. Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante essa questão de autoestima. Nosso adolescente também, tá? Então, é legal através da robótica. Então, mas a gente tem que, como não dá pra chamar todos, a gente tem que dar uma selecionada. E estamos fazendo, caminhando aos poucos, assim. Então, a dificuldade, ela não vem só de financeiro pra desenvolver os projetos, mas sim incentivar as pessoas pra desenvolver, né? Sim. Tem que despertar o interesse, né? Despertar o interesse. E essa iniciativa é muito bacana, porque eu, quando era pequeno, eu era apaixonado por eletrônica. E, cara, acho que nos dava nos seus ramos, acho que ali também, 2010, 2009, eles introduziram o Lego. Mas ficou pouco tempo e não conseguia aproveitar muito. Mas se tivesse esse projeto na minha época, meu, com certeza, eu ia ser um dos alunos participando. Gente, é incrível. Eles veem o professor Timóteo, ele já vem. Eles já chegam perto, entendeu? Eu, que eles nem falavam comigo, né? Ainda os menores ali também. Eles chegam pra mim. É gratificante isso, sabe? E eles estão procurando o espaço deles, né? Só no fato de chegar, gente, e cumprimentar já, ui, ele quer ser lembrado, sabe? Com a chance, eu já vejo no olhinho deles, com a chance de ser chamado, sabe? Então, só que são muitos, né? São muitos. Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando isso. Quem sabe depois aumentando, né? Porque depois os mais velhos vão ensinando quem já tá mais tempo trabalhando daí, né? Lá no Maker. E o bacana de vocês estar participando de competições, de participando de eventos, é que vocês conseguem mais incentivo, né? De empresas, do governo, de outros professores pra estar seguindo com esse projeto, né? Eu acho muito importante dessas empresas também estar comprando essa ideia de incentivar os alunos a entrar nesse mundo da eletrônica, da robótica. Porque, querendo ou não, é o que vai ser o nosso futuro, né? Daqui a pouco é tudo automatizado, tudo robotizado, então... Tudo. É um investimento pro futuro nosso, nossos filhos, então acho que isso é muito bacana, principalmente da parte de vocês, né? Vocês mantêm contato com outros colégios que estão desenvolvendo projetos também? Sim, nós temos o projeto da Cela Braille, que tem uma reunião aí marcada pro dia 14 de setembro. Tá? A Cela Braille é... O professor Timote, pode explicar direitinho, né? É, você vai horto, então, numa... Explica pra eles, melhor. É, ele vai explicar, né? Tecnicamente. O projeto da Cela Braille é que você consegue representar também o alfabeto através do Braille, né? Então, essas mesmas seis posições usadas no Braille, a gente utiliza botões, então... Pra poder... O aluno interagir com essa sala e poder ir aprendendo o alfabeto, números, etc. Então, é um projeto que a gente também está desenvolvendo. Que vai ter essa reunião de 14 de setembro. Isso aqui vai ser ótimo, tá? Vai ajudar muito, não só os deficientes... Uma inclusão muito... Não só os deficientes visuais, mas também para o auxílio na alfabetização dos pequenininhos, tá? Daí vai apertar, aperta essa, aperta essa, aperta aqui, vai dar A. Porque tem o A craseado, tem o A. Daí vai ter várias... É. Tá, é bem bacana. No caso, isso está envolvendo, tipo, várias instituições? Sim, sim. Aí nós temos outras habilidades que também estão trabalhando ali junto conosco. E depois cada um vai trazer o que conseguiu fazer. E aí nós vamos juntando as ideias pra dar e produzir, né? Aí vai ser aprovado ou não, né? Isso vai, tipo, ser demonstrado aonde? Qual é o intuito desse trabalho, desse projeto? O impacto, realmente, o primeiro é pras pessoas que vão utilizar a sala praia, né? Vai dar gosto, não. Pra que elas sejam incluídas, tem uma ferramenta a mais no processo de aprendizagem que facilite isso. E acho que vai fazer toda a diferença. E tem que pensar sempre na necessidade da pessoa que vai usar. Ah, o tamanho que vai ser feito, tem que... A voz humanizada é diferente, né? O deficiente visual, então tem que ser pensado em todos os detalhes, né? São vários fatores que... E há quanto tempo foi pensado pra iniciar isso aí, mais ou menos? Ah, nós começamos faz o quê? Um mês e meio, por aí, né? Por aí também. É, um pouquinho antes, né? Mas não, foi uma semana antes da reunião, eu acho. É, por aí, um mês e meio. Mas já estão colocando em produção ou estão ainda nessa fase de ver como é que vai ser feito? Não, já em produção. Já começaram a... O que que precisa tudo, assim, do zero? O que que precisa tudo pra montar alguma coisa de ser? Nós estamos usando impressora 3D, também Arduino... Ah, botões que nós compramos com vocês, né? Eu pensei que os botões que você tinha comprado era pra competição que ia ser a Engine Vídeo, se não me engano. Não, essa é 17, 18, mas daí com Lego, né? É com Lego, né? Faz sentido agora. Mas vai ser utilizado quantas equipes lá nessas competições? Vocês têm ideia já? Sim. Ah, nós vamos com uma equipe, mas lá na competição... Ah, vocês só vão com uma equipe, né? Nessa competição. Sim, porque... Se nós conseguirmos o patrocínio, né? Entendi. Como é que tá essa procura dos patrocinadores? Tá sendo uma fase de desviadora? As empresas não estão comprando ideia? Como é que tá? É, nós já conversamos com algumas... Já temos alguns interessados aí, alguns patrocinadores, possíveis patrocinadores, mas nada concretizado ainda, né? Mas essa semana eu trabalho pra ser intenso nessa parte também. Nós até fizemos um projeto, tá? Podes apresentar aí tudo. É, esse aqui é o nosso projeto. Opa! Querem dar uma olhadinha? Onde aqui nós colocamos o que foi feito e tal? Esse aqui foi aquele PDF que você encaminhou lá? Sim, eu te mandei esse documento que vai ser publicado. A gente vai estar colocando aqui na tela do vídeo aqui pra vocês também estarão dando uma acompanhada junto com a gente daí. Basicamente, pra resumir esse projeto pra quem tá vendo, o que vocês aplicaram de ideia aqui nessa apresentação. Nós escrevemos todo o processo que nós implementamos pra obter esses resultados, de primeiro lugar e terceiro lugar. Apresentamos as perspectivas futuras e o que nós precisaríamos pra atingir essas perspectivas futuras. Quais são as oportunidades de apoio, de fomento que essas pessoas podem estar abraçando e participando, né? Como o professor falou, o próprio tapete do Lego, o Lego em si. Temos também a questão de hospedagem, a questão dos dois dias, alimentação, etc. Da equipe que vai até Joinville, então, pra possivelmente participar da competição. E tem mais competições que, tipo assim, qual a idade mais ou menos que vai nessa competição? Essa equipe de vocês que vai nessa competição é qual a idade? 9 a 16. De 9 a 16? É uma equipe de 9 a 16? Sim. Então tá tudo junto, no caso? Sim. Entendi. Um pouco massa porque... Eu tava lendo, eu não lembro que parte aqui... Mas no próximo ano nós vamos participar do sumô, tá? No Vale do Sul. Era disso que eu tava falando, que tu chegou a comentar. Nós vamos fazer o sumô. É que esse ali requer um pouquinho mais de atenção também, né? Devido ao peso, tudo vai ter que ser bem estudado, né? Pelos alunos também. Então, mas nós pretendemos entrar nas três categorias no próximo ano. Vocês estão estudando conforme a demanda? Ou até eu tava curioso um pouco da formação do professor Timóteo? Tipo, que ele, pelo jeito, entende bastante de tudo que tá sendo desenvolvido. Tu tá aprendendo isso conforme tá vindo a demanda? Ou tu já veio com essa bagagem de algum lugar, assim? Já, já venho com essa bagagem. Na verdade, eu, hoje no momento, sou formado em Biologia. Licenciando em Biologia, sou professor de Biologia. Recentemente também fiz ali, acabei de defender o mestrado em Engenharia Florestal. Mas também tenho a vertente de Tecnologia. Então, sou formado em Tecnologia de Formação. Me especializei em Web, em Tecnologia para Educação Profissional. Então, eu vim com essa vertente tecnológica. As duas coisas juntos, né? De Ciência e Tecnologia ali. E quando eu decidi sair da empresa de TI para vir para cá, acabei trazendo essa bagagem. Da programação em si, né? Da eletrônica, que foi a oportunidade de a gente aplicar isso, né? Da educação com essas ferramentas de tecnologia. É que lucro. O cara sai de um ambiente de TI para ser o professor, né? Dar aula e ensinar os outros caras. Mas como ele falou, a questão da energia, né? Como é que tu se sente, tipo, nesse momento? É a sessão de realização ou falta muita coisa ainda para... Não, eu me sinto muito feliz como professor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse feedback que a gente sente, o impacto positivo que você gera, a oportunidade de ensinar pessoas que, como você falou, é o nosso futuro, né? Eu investi nessas pessoas, na formação. Eu fico bem feliz com isso, sem dúvida nenhuma. Então, posso dizer sem hesitar que estou feliz onde eu estou, fazendo o que estou fazendo. Indiretamente e indiretamente, né? Sim, na vida de todos. Inclusive na minha. Também foi muito bacana trabalhar com o professor Timóteo. Está sendo, né? Então, bem bacana. Bem legal. Muito aprendizado, tá, gente? Para todos. E para ele também, que ele também tem que pesquisar algumas coisinhas, tá? É verdade. E antes disso tudo, eu não tinha noção nenhuma sobre eletrônica. Não, não, não. Eu sempre fui mentida para fazer, por isso que eu peguei o Maker. Sempre em casa, eu sempre fui muito mentida a fazer as coisas. Sabe? Mas de eletrônica, não. Pô, professor... E esse foi meu... Opa, desculpa. Não, pode ir. Esse foi meu receio até de pegar o Maker. Poxa, eu não entendo nada. Mas depois, com os cursos, eu fui vendo que não. Realmente, é o professor que vai desenvolver. Eu vou apoiar. Eu vou cuidar de todos os detalhes. Aí, ele só olha para mim e diz assim... Bem pensado, professora. Bem pensado, professora. Entendeu? Porque eu cuido dos detalhes. Então, a organização é toda comigo. Ah, que bacana. Então, é o trabalho que deu certo. Ele tem a tranquilidade que eu não tenho. Então, dá tudo certo. Um curso de engrenagens mesmo, né? Sim. E a equipe foi fantástica. Os meninos, as meninas também. A Luísa, quando pegou na programação, ela há sétimo ano, gente. Quando ela pegou o gosto pela programação do Lego, ela foi embora. Coisa linda. Sabe quando dá para sentir? Agora dá para confiar na Luísa. Ela está preparada. Precisa de um programa específico? Para o Lego, sim. Tem uma programação específica, né? Tem um programa específico. E para o Arduino, não. A gente usou a ideia do Arduino mesmo. Eu ia falar, tipo, nesse incentivo, tipo, no caso da Luísa, que se apaixonou por programação. Quais foram os outros alunos e as outras áreas, assim, que se interessaram? Que se descobriram. Tem uns que gostam mais de montar. Hoje, fico mais na parte de programação, né? Então... Deu para observar isso. O Henry e o Pedro foram bem para a parte de programação. Eles se interessavam bastante por isso. Dentro dos nossos encontros com o NoMaker, quando a gente começava a mexer em programação, mostrar como é que funcionava, as portas do Arduino eram aqueles que já vinham para cima, que não sabiam, etc. E enquanto que o Rafael e o Eric se precisavam soldar, encontrar o problema onde estava acontecendo, propor uma solução também para o carrinho, como é que a gente ia fazer, se interessavam por isso, né? É, porque tem que ter toda uma parte de estúdio. Não é que nem falaram ali dos sensores, que vai dar uma baixada para fazer a leitura um pouco. mais certo, fizeram essa grade para dar essa baixada, né? Então, tem todo esse desenvolvimento, né? Usamos... É, tu vai fazer para falar. Por isso que dá certo, gente. Porque é a mesma coisa, assim. Inclusive, esses nossos suportes de bateria, que vocês conseguem observar aqui, tanto a bateria do Arduino quanto as que nós usamos para a ponte, foi feita de sucata. Foi um problema que nós tivemos... É um pedaço de alumínio. É um problema que nós tivemos, fazer uma coisa que fosse eficiente, não queríamos usar pilha mais, queríamos trocar, e aí os alunos mesmo colocaram a mão no máximo. Tem um modelinho já ultrapassado, que a gente já usa... Acho que é o Arduino mais antigo e... E também a pilha, né? Aqui. Mas nós fizemos a pilha também. É? Com eles. Sim, primeiro, né? Claro. Depois decidimos mudar, porque estava consumindo muita pilha. E eu acho que a pilha se tornou até mais pesada, né? Por causa do AKKs, para segurar as pilhas e tudo, né? Então, acaba se tornando um pouco mais pesado para o robô e acaba consumindo mais energia, né? É, consumiu mais, né? E faz toda a diferença. Por exemplo, no nosso terceiro round do Pro, pelo simples fato de a gente fazer a troca das baterias, nós ganhamos um segundo em alguma coisa na competição. Fez uma volta um segundo mais rápido do que na volta anterior, só para a gente ter trocado as baterias. Sim, quando eles vieram ali, comecei a falar e depois me intervi. No primeiro que eles vieram, daí eles queriam, chegaram já, nós vamos aumentar a velocidade. De 80 para 100. Aí eu li para ele, ele olhou para mim. Não, mas 100 é muito, ele pode se perder daí na leitura, né? Aí decidimos em consenso aí, né? 90. Então, os meninos, na verdade... Chegaram no meio termo ali. É, meio termo e realmente, porque primeiro tinha dado 37, 37, depois no segundo passou para 33... 33, né? 33, depois 32, não, 32 no segundo e 31,5 no terceiro, que foi a volta mais rápido. Então, ficou bem bacana, assim. E eles vieram tão decididos, tão focados, né? Foi bacana, os alunos já querendo, tipo, fazer, né? O incentivo de competir veio de vocês dois mesmo ou foi uma necessidade que veio de outra pessoa? Tipo, alguém que está por trás disso ou de alguma coisa? Foi um convite do Estado, né? Mesmo, né? É, nos chamaram, o pessoal do Maker, para a reunião. Tinha 10 escolas ali num dia. A nossa era a única que tinha o Lego, por exemplo. Então, o Pedro II sempre teve, assim... Sempre foi muito favorecido, assim, devido ao tamanho da escola e tudo, né? Há anos atrás, assim. Hoje já diminuiu um pouquinho mais, mas é uma escola ótima, gente. Eu vou me aposentar, faltam quatro anos aí, três anos e meio. É, mas realmente é muito bom trabalhar lá. Ele é testemunha aí, né? É verdade. A maior escola de ensino integral do Estado, né? Não, hoje não é maior o número de alunos, não. Mas é muito bacana, tá, gente? Quantos alunos em torno ali no Pedro II? Oi? Quantos alunos tem no Pedro II? Ai, o Pedro tá com mil e pouco. É, mas nós já tivemos quatro mil e pouco. É que também surgiram novas escolas também, né? Eu dava... Eu tinha 16 turmas de primeiro ano do ensino médio. Eu repetia 16 vezes a mesma coisa. Há anos atrás. E decorado, né? Cada aluno... Meu, sim. E agora saiu um pouco da zona de conforto, né? Sim. Aprendendo com eletrônica, cara, que é muito detalhe difícil. Tipo, eu mesmo tô na ProEze, vai fazer dois anos e eu não conheci o mundo da eletrônica. Eu nunca fui muito da eletrônica. Entrar na ProEze, aprender cada coisa, o cara vê que é infinito o aprendizado na eletrônica, cara. Meu, tem muitas coisas a serem feitas aí. Ainda mais com essa evolução que a gente tá tendo, né? Com inteligência artificial, com uma série de automatizações. Então, tipo, a tendência é a gente sempre acabar evoluindo, né? Componentes ficando cada vez menores, circuitos ficando menores. Então, é bacana a gente sempre estar acompanhando, né? E ficar por dentro dessa evolução. Sim, só que, Gabriel, pra nós termos essa evolução, esse acompanhamento, nós também precisamos do patrocínio, que é importante pra nós, né? Porque sem dinheiro não faz nada, né? Com certeza. Ganhamos a premiação, já usamos quase toda a premiação ali, os 500 reais do primeiro lugar, né? Comprado pra Sela Braille ali, né? Pra Sela Braille. Foi bastante coisa. Então, assim, tem muitas coisas que vieram pro Maker, mas não dá pra fazer, desenvolver o projeto todo, inteiro, né? Então, assim, tudo é uma demanda. Claro que nossa coordenação foi ótima, gente. Aqui, desculpa, nós vamos comprar as pilhas, tá? As pilhas não, as baterias. Nesse aqui foram as pilhas recarregáveis do Maker. Aqui nós compramos as baterias. Quantas, professor Timóteo, quantas baterias? Doze. É. Doze? Não. Nove, nove. Daí foram nove comprados no final. Nove. Nove, e uma recarregável. Mas aí já deu um montante, já deu lá 400 e pouca compra. Mas por quê? Nós não poderíamos ir e faltar bateria. Sim. Então, se nós entramos pra competição, ali, pro torneio com os alunos, a gente tinha que fazer tudo certo em cada detalhe, né? E fez diferença. Em um segundo, mais rápido na volta foi o fato de estar com baterias boas e novas, né? Pra competição. Então, fez diferença. Então, tipo, se financeiramente você estivesse no mundo ideal, vocês acham que estariam já preparados pra mais competições ou vocês estão no tempo certo, vocês acreditam? Ah, se tivesse mais recursos, a gente já poderia estar explorando outras oportunidades, sim. Inclusive, já com a própria FLL, que a gente tá bem certo de participar ou não por conta de patroção de recursos. Talvez a gente tivesse mais certeza de poder participar, por exemplo. E tem outras competições também ao redor do Brasil, que a gente poderia estar, quem sabe, pensando, já se preparando, talvez selecionando equipe, se a gente já tivesse essa oportunidade, esse recurso em mão, por exemplo, né? E quem tá acompanhando essas competições, tipo, que busca essas competições são vocês dois mesmo também? Sim. Buscam todas as novidades de competição. Começando a olhar isso. Ontem ele falou até por nós, podemos participar de uma competição de foguetes? Sonhar tem que sonhar, né? Aham, sim. E buscar, então tudo tá nas mãos de vocês, dá pra ver, né? Sim. São pessoas que, tipo, estão se dedicando pra... Ativas. Essa é a diferença, entende? Tem que ser ativo. Porque, assim, vendo o tapete lá na prática com os alunos, então, ah, o robô passa na estação do Cineminha 3D, aí ele tem que abaixar a alavanca. Aí ele chega lá num carrinho, o carrinho tem uma energia... como é que é? Uma energia, ele tem que... Uma energia. Insar. É, aí ele tem que, o robô tem que insar, ele tem que descer o carrinho e deixar a energia no carrinho. Então, quer dizer, são todos desafios ali, e não são só esses, não são da mesa, que são só 25%. É todo o trabalho em equipe do projeto, eles avaliam os técnicos, como está a interação entre eles, se eles não discutem, se eles estão se engajando e interagindo entre eles, se eles estão se divertindo, que é muito importante também, né? Isso, então, só que é trabalho. A gente tem até um... A gente sabe que a gente vai ter que trabalhar muito se a gente... Tocasse no assunto da diversão, né? A gente tem até um kit de eletrônica, que o slogan é mesmo, é aprenda de forma divertida, divita-se aprendendo, né? Então, eu acho que isso que marca mais, porque além de estar aprendendo, ela está se divertindo, ela está criando, ela está imaginando coisas, então, tipo, isso é muito bacana, porque usa a criatividade do jovem, da criança, né? A robótica permite isso, né? Porque a gente tem programação, matemática, se tiver que converter segundo para milissegundos, você tem física, você tem componente emocionais, você trabalhando, então, assim, é realmente interdisciplinar, quando você trabalha na robótica, né? O desenvolvimento da criança, né? Tem muita criança que se apaixona por iluminação, né? Os LEDs. Vocês pretendem trabalhar com algum projeto envolvendo isso, tipo, só para questão de incentivo e de desenvolvimento? Vocês trabalham alguma coisa em cima de mais de iluminação, de brilho? Sim. Coisas do tipo. O resultado da calculadora, meio somador, a gente fez através de LEDs. É. Tem um projeto que vai ter do Vagalume, né, professora? É, amanhã. Amanhã vai ser desenvolvido na escola, é um projeto do bicentenário do Fritz Miller, então, a professora fez várias atividades em sala, inclusive, trabalhou o poema do Vagalume, e aí, eles vêm no Maker, sétimo ano, eles vão, então, desenvolver com a bateriazinha ali, de lítio, né? E vão fazer, então, o Vagalume. Bacana. Tá, com o LEDzinho, né? O processo de aprendizagem das crianças, né? Vocês também trazem algo teórico ou só a prática mesmo na hora da montagem, ou vocês desenvolvem o projeto junto com os alunos? Como é que é essa parte mais teórica de aprendizagem dos alunos? Tem parte teórica, sim. A gente utilizou a lousa digital do espaço Maker. Por ser um espaço que tem essa característica interdisciplinar, acho que quando a gente estava estudando a programação era a lousa digital, caneta digital, aí sentado no chão. Então, apesar de ser o conteúdo teórico também, quase dessa forma, talvez, mais de contra ele. É, o que eu penso é que a programação, não é que ela é chata, ela é massiva e acaba não entendiando, mas é que é muita coisa e acaba, principalmente de criança, acaba perdendo um certo interesse, né? Porque a criança é elétrica o tempo todo, então, pra ser focada, né? Sim. Essa ideia de estar sentando no chão, trazendo esse jeito de explicação mais teórico ali é bacana, porque dá aquela... os alunos ficam, se sentem mais... agora fugiu a palavra. A vontade, sim. É, a vontade, exatamente, é. A competição ajudou também, porque se você fizer um código bom, a velocidade estiver certa, se estiver detectando certo as faixas brancas, você vai ter um desempenho melhor. Então, isso é nesse sentido, porque você tinha que aprender aquilo, programar direito, pra fazer um bom código, também pra funcionar bem. Então, acho que ter esse objetivo dele funcionar bem na competição também faz com que seja menos chato o prazo de estudar, teoricamente, alguma coisa. Eu acho que a competitividade, ela ajuda, né? Ajuda, sem dúvida. Claro que a pessoa tem que... vocês trabalhando com criança, tem que saber que a criança está ali pra aprender, desenvolver, mas a criança sentir esse... ter esse sentimento de competitividade ajudou muito, né? Até ia questionar, tipo, como é que foi voltar a trabalhar depois de ter vencido uma competição. Tipo, as crianças voltaram com mais vontade, sentir essa diferença de trabalho depois disso tudo? Sim. Tem diferença, sem dúvida nenhuma. Elas mesmo se sentem mais confiantes de participar, de participar pra próxima. Ontem mesmo, quando a gente estava no Maker do SESI, conhecendo eles, eles disseram não, moleque, muito legal, vamos pra essa também. Tem diferença, tem bastante diferença. Mesmo assim, teve momentos que eles deram uma... porque nós trabalhamos, assim, diariamente. Então, teve momentos que eles até cansaram, né? Mas aí, no outro dia, eles vinham renovados. Mas, realmente, foi desgastante, foi muito trabalhoso também pra eles. Até porque o prazo ali foi muito curto, né? Então, tinha que trabalhar massivamente pra cumprir o prazo, né? E pra cuidar de todos os detalhes, né? Imagina, imagina. Necessários aí pra sair. Envolve séries de fatores pra acontecer, né? Tanto do projeto, tanto de autorização, tanto de locomoção. São vários fatores que ocorrem durante esse processo de competir, de participar de um evento, né? Justamente, arranjar o carro pra levar todos, assim vai. Os pais das crianças, eles sempre abraçaram bastante a ideia, assim? Estão seguindo. Temos alguns desafios ainda pela frente. Semana que vem, nós faremos uma reunião com os pais, tá? Nós queremos envolvê-los mais. Bacana. Tá? E até pra mostrar que é importante. Hoje eu falei com a mãe ainda no telefone. Porque a menina vai na quinta-feira pra feira de ciências. Então, como é importante pra ela, pro desenvolvimento dela como pessoa. Sim. Né? Ela é um pouquinho mais tímida. Então, ela precisa trabalhar mais esse lado. E com a feira, ela apresentando ali, ela já vai estar evoluindo, né? Entendi. E, tipo, quando vocês começaram ali, né? Falaram que, ao contrário, crianças que conseguiram se desenvolver melhor em algumas áreas, outras em outras, teve, tipo, tinha crianças que já conheciam esse mundo da eletrônica? Chegaram pra vocês, ah, eu conheço isso aqui, eu já conheço isso aqui. Dentro da nossa equipe, não. Todos realmente experimentaram lá no Maker, de aprender a soldar fio, parafusar, lidar com o sensor. Então, eles não tinham tido experiência pelo que eles narraram pra gente, ainda nem com o Lego, nem com peças de modos. E se foi a maior dificuldade de vocês? Não, não foi a maior dificuldade. Eu acho que eles pegaram muito bem, pegaram muito rápido, aprender a programar, tinha esse incentivo da competição. Eu acho que uma das grandes dificuldades era a gente correr quanto tempo, realmente, para poder fazer isso. Eu acho que a seleção também foi um momento difícil, porque a gente tem que parar e pensar no que a gente vai trazer. Mas eu acho que o trabalho em si, o aprendizado deles, não foi o maior desafio que a gente teve no processo da competição. Eles se assimilaram bem, eles se engajaram em si, e aí eles se empenharam. Eles se empenharam. É, isso a gente viu lá no dia mesmo. Cara, a gente quer falar com todo mundo e fazer, eu quero fazer, tinha gente programando lá na hora, correndo com o computador para cá, correndo com o computador para lá. Você tem uma cena que ele foi gravar com uma menina lá, e ela pegou o notebook e saiu correndo, porque ela precisava falar com o professor, tirar uma dúvida com o professor. Então foi, tipo, bacana que realmente os alunos estavam lá para interagir e competir. Ah, foi uma experiência bem bacana, gente. Bem legal. Tinha mais algum outro colégio lá junto no Vale do Robótico? Tinha. Tinha vários, tinha algumas escolas. Eu não lembro dos nomes direitos. Tinha ensino médio, tinha o CEDUP, tinha a escola militar, tinha... É, tinha bastante. Eu acho que isso foi o mais gratificante para vocês, né? O Evilás de Vieira. Tinha, tinha várias. Tinha algumas escolas. João Vídima, vocês entrevistaram lá, né? Ah, é verdade, professor Duarte. Não, tinha algumas escolas, assim, mano. E não, era só Blumenau, né, gente? Cidades vizinhas, olha só de honra para nós. Olha só de honra para nós, né? Rodeio, ótimo. Cara, tipo, isso é uma conquista gigante. Muito, gente. Eu estava até conversando com o Maurício, da SBEB, ele quer fazer até estadual essa competição do Vale do Robótico futuramente. Então, tipo, pô, eu acho que... Nós estaremos lá? Com certeza, né? Eu acho que a professora Cintia vai ter que estender essa aposentadoria. Ah, já me falaram isso. Não, não, não. Vamos ver. Como é que vocês imaginam isso tudo daqui a, sei lá, 4, 5 anos? Ah, não sei. Qual a visão de futuro de vocês, né? Principalmente desse projeto do Maker, né? O que vocês esperam? Ah, eu vou trabalhar... Eu estou trabalhando bem mais contente hoje, tá? Bem realizada. E trabalhando bastante. Bastante mesmo. Até além do que eu deveria. Né? Mas eu estou satisfeita. Estou mais do que satisfeita. Feliz mesmo. Sim. Tá? Bem bacana mesmo. E tem muita coisa a ser realizada ainda. Bacana. Cintia e Timóteo, infelizmente está chegando o nosso horário aqui já. Sim. Mas antes de a gente encerrar, a gente gostaria de uma dica, um incentivo de vocês para quem está começando, quem quer entrar nesse mundo, trazer as escolas. Qual o conselho de vocês? Principalmente para os jovens, né? E também vocês que estão, na verdade, já trabalhando com os jovens e incentivando eles, também dá esse conselho para talvez outros professores ou outras instituições que não estão conseguindo talvez chegar a alcançar o mesmo sucesso que vocês estão alcançando, conseguindo incentivar as crianças animadas, empolgadas com os projetos. Então se vocês puderem passar um pouco dessa experiência de vocês com tudo isso que está acontecendo para professores e até para alunos que vão estar assistindo isso aqui também. Quer começar? Pode. Pode. Eu acho que se for um conselho para os alunos em si, acho que para abraçar oportunidades, né? Para poder realmente explorar essas competições, propor talvez para os professores, querer participar, apresentar, porque realmente faz bastante diferença durante o processo ali na educação para os professores, que parece um desafio às vezes impossível, mas depois que a roda começa a girar, você começa a ver que acontecer, fazer acontecer, acaba sendo mais fácil do que parece. No fundo, no fundo, depois que você olha assim, ah, poxa, aquilo parece impossível, hoje a gente está já com esses dois prêmios, então já começa a sonhar outros objetivos, né? Ah, boa. Ah, vai ter uma. Esse aqui é o de primeiro lugar. Qual câmera que pode plantar aqui? Vou pegar? Aqui, ó. Esse aqui é o troféu de primeiro lugar do robô seguidor de linha Pro, esse amarelo. Deixa eu mostrar esse tipo de perto aqui. Dá até para ligar, tá, Will, se você quiser. Ou depois a gente faz um... Uhum. Fazer um videozinho depois. E esse aqui de terceiro lugar do seguidor de linha Lego, da equipe das meninas, então. Deixa eu ver esse aqui também? Esse daqui, isso. Depois eu vou fazer um videozinho, pode ir lá no Instagram, lá. Quem está assistindo esse episódio já vai para o Instagram já também, que vai ter tudo lá. Olha que show. Ah, é muito gratificante, gente. É muito legal. E você, professora? Ah, eu fiquei bem emocionada, gente. E realmente é o que eu passo assim, que não tenha medo. Que nós conseguimos, sim. Vai dar trabalho? Vai. Mas todo professor consegue. Todo professor é capaz de orientar e seguir e ter um bom técnico também, né? Um bom professor aí junto. Mas todos os professores seguindo e o que ele... Eu pesquiso muita coisa também. Eu leio bastante. Então, eu ajudei, eu auxiliei muito o professor Timóteo. O que é muito importante para a construção pessoal da criança, né? Então, do jovem que está... Isso. E isso vai fazer... Tenho certeza que vai fazer total diferença para quem está junto com vocês aí. De todo mundo na atitude também da Cimeb, de estar vindo com o Valeu Robótica e todas essas competições que envolvem pessoas novas, né? Que incentiva. A gente precisa muito disso. O impacto na nossa sociedade ali, na nossa comunidade escolar ali, né? E principalmente nos nossos alunos. Foi enorme. No dia da homenagem que nós fizemos para os alunos ali, né? Foi tão receptivo... Eles foram tão receptivos. Eles estavam tão alegres. Eles participaram. Nós tivemos toda a atenção deles ali. Sim. E realmente... Vocês abraçaram eles e se sentiram abraçados também. Sim. A vida da Luiz. Sim, foi uma conquista e tanta, gente. Foi muito legal. A gente espera e torce muito que venham muitas pela frente. Obrigada, Will. A gente gostou muito de ter esse contato com vocês, de ter vocês na Proez também. E que venham mais troféus, né? E projetos. Estar outra vez com outros, né? Já ficamos felizes também com isso que nós firmamos com vocês de... Olha, o que for desenvolvido no Laboratório Espaço Maker do Pedro II, que vocês coloquem, né? Ah, usamos componentes da Proez, sim. Então, se for já divulgado, também é bacana, né? Cereza, Proez. E vamos ver aí o que conseguimos mais também aí. Com certeza. E se vocês até quiserem fazer um convite para as empresas, né? Empresários para estar trazendo... Conhecer um projeto de vocês, querer participar, fazer... Patrocinar vocês realmente, né? Para conhecer vocês. Ai, Gabriel. Até para vocês deixarem o contato. A gente vai deixar na descrição do vídeo tudo certinho o contato. Um mês de entrar em contato com vocês. Se vocês quiserem fazer esse convite, fica à vontade. Vamos lá, sim, botar pressão. 30 segundos para a cadeira. Bom, pessoal, sem um auxílio financeiro, nós não conseguimos. Então, a gente precisa realmente do apoio. Então, quem está interessado, né? Ou se interessa no desenvolvimento aí de jovens, né? O jovem precisa desse apoio, tá? E nós estamos à disposição para esclarecimentos, tá? A gente vai deixar o contato de vocês aqui no vídeo. A gente coloca na tela ali o WhatsApp. Pode ser de quem? Pode ser o meu, pode ser. Da professora Cintia. A gente coloca o número da professora Cintia. Quem tiver interesse ali, não vai entrar em contato aí. Isso é para o futuro. Isso é para o futuro. Não são para os professores. São para as crianças que estão se desenvolvendo, né? Sim. Então, só uma duvidazinha que quando vocês visitaram a Prezi, tinha uma outra professora junto? A professora Lisandra. Ela é a da Cella Braille. Ah, entendi. Ela é super competente, gente. Sim, aquele dia ela trazendo as ideias lá. Eu queria ter falado dela, mas acabou que eu não consegui entrar na... Não tive essa deixa na conversa, mas eu queria ter conhecido um pouco mais, que eu não sabia o que ela fazia, na verdade. A ideia foi dela, né? A Cella Braille é dela. Até nós temos aí marcado um... Nós estamos pensando em patentear, né? Com certeza, eu acho que vale a pena essa... Eu devia ter trago ela também, cara. Eu devia ter convido. Fico com o convite para uma próxima. Meu, nós traríamos com certeza, tá? Sim, sim. É que eu até te gostei, né? Se poderia trazer um aluno, mas aí tu falasse, não, tem lugar para dois e tal. É, tipo, a gente normalmente pede para trazer para vocês ficarem juntos, dar um comentário também, né? Gente, seria ótimo. Porque aqui a gente trabalha com dois, mas, cara, vamos conversar para trazer um aluno alguma coisa. É, a gente vai fazer uma experiência agora, a gente está até com os convidados aqui, que veio quatro pessoas para a gente fazer esse seu disco, para ver como é que... Vai bem, bacana. Pô, bacana é depois da decisão, se for aprovada a nossa, Cella. Com certeza. Daí a gente pode... É um assunto bem bacana, com a inclusão, tá, gente? Vou convite para o próximo conselho. É, e aí, inclusive, a Cella Braille, ela usa muitos componentes, né, que foram comprados aí com vocês, eu acho que é interessante. Cara, a gente que dá do eletronicamente falando, a gente fica... Tipo, todo episódio que vem alguém aqui, a gente marca a parte dois já. Toda vida. Sempre fica alguma coisa para falar, algum... Ah, não, mas a gente vai desenvolver isso, daí a gente vir a parte dois. Acho que uns cinco convidados já, a gente já prometeu, então... Vai longe. A gente vai cumprir, a gente vai cumprir. A gente agradece muito a presença de vocês, tá bom? Esperamos... Obrigado pela participação de vocês, né? A praia sempre está de portas abertas para vocês e esperamos ver mais projetos de vocês que... E parabenizar essa atitude de vocês dois. Parabéns mesmo, incentivar o Jovem, isso não é uma coisa fácil. Vocês estão te parabéns. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de nós expormos aqui o que foi feito, né? Tá? Com os alunos. Então, bem bacana mesmo, agradeço. Com certeza para o Sr. Timóteo também, agradece de coração, né? Agradeço mesmo, gente. Obrigado pela oportunidade. Para você que assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ficar ligado no próximo episódio. Valeu. Até a próxima. E se você quiser ganhar uma caneca exclusiva do nosso podcast, basta acessar o nosso site. Nós compremos acima de 500 reais e usando o cupom PODCAST você ganhar uma caneca exclusiva. E aí E aí O que é isso?